Nacional de Medicamentos, Sabrina Barbosa, explica pra gente qual a programação do dia, querida. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi Bruno, e vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Olha, hoje a Universidade Federal da Paraíba vai realizar esse primeiro simpósio que fala sobre o uso racional dos medicamentos. É toda uma orientação ao corpo de estudantes, bem como também ao corpo docente aqui, que vai estar dando uma orientação a respeito de como é importante a gente fazer o uso racional dos medicamentos, utilizar de acordo com aquela doença mesmo de fato, não fazer a automedicação. São temas que vão estar em debates aqui hoje, nesse primeiro simpósio da Universidade Federal da Paraíba. Eu vou conversar agora com a professora Heloísa Campana, que é do Departamento de Ciências Farmacêuticas aqui da Universidade, que está à frente de todo esse simpósio, que vai me falar um pouquinho como que vai ser debatido esse tema, que é tão importante a população saber e tomar conhecimento a respeito dos medicamentos, fazer esse uso com mais responsabilidade, é assim que a gente pode dizer. Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos. Esse evento, né? Ele nasceu exatamente do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, que é o dia 5 de maio hoje, né? Por isso o evento está sendo realizado hoje. E ele vem com o intuito exatamente de reforçar, conscientizar as pessoas desse uso racional, desse uso correto, que a gente fala, né? O medicamento, ele não é pra doença, ele é pro indivíduo. Então, quanto mais esse olhar que a gente tiver individualizado, será melhor. Então, o evento, esse primeiro simpósio, ele é um simpósio todo feito pelo SIM, que é o nosso centro de informação sobre medicamentos do Departamento de Ciências Farmacêuticas. E ele vai contar hoje com esse evento mais voltado pro lado científico, onde a gente vai ter quatro palestras falando sobre uso correto, descarte correto de medicamentos, que é um assunto que a gente tem falado muito. A gente vai falar sobre uso correto de suplementos alimentares, sobre uso correto de antimicrobianos e também sobre automedicação, como você bem falou, né? Que é um tema que a gente tem falado tanto e que a automedicação, ela vai exatamente, a gente tem que saber o tanto que isso tem um impacto no uso incorreto dos medicamentos. E amanhã, o nosso evento, ele vai contar com uma ação exatamente de educação e saúde pra população. Então, a gente vai fazer uma ação amanhã a partir das sete horas da manhã, na Lagoa, lá no Parque de Lucena, na frente, acho que da loja Torra, acho que é isso, se eu não me engano. E a gente vai fazer exatamente uma campanha, essa ação, pra conscientizar a população sobre o uso racional e sobre o descarte adequado dos medicamentos. Exatamente, olha, é muito importante a gente falar, principalmente, que é um evento voltado pra população, mas também pro corpo que participa aqui de toda a universidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito do departamento de farmacologia que existe dentro da universidade, como é que vocês tratam esses assuntos relacionados à saúde pública? Então, o departamento de ciências farmacêuticas, a gente tem vários projetos de extensão que são voltados para a comunidade. O SIM tem diversos projetos em que a gente faz atividades em unidades de saúde, em escolas, além de todo o trabalho que a gente faz nas redes sociais e na internet, exatamente voltado mesmo pra isso, pra fazer educação e saúde, pra fazer conscientização pra população desses temas. E a gente tá sempre abordando uso racional de medicamentos, descarte, a gente tem um projeto, né, que é o Descarta Sim, que é todo voltado pro descarte correto de medicamentos. Então, a gente tem aí diversos, e dentro do departamento a gente tem diversos projetos com esse intuito de voltar aí pra população e a gente levar pra população tudo que a gente pode contribuir aqui de dentro da universidade. Aí, obrigada, viu, professora, pelos seus esclarecimentos. Então, é isso, fica o convite a todo mundo pra participar desse evento aqui hoje na universidade, bem como amanhã também, a partir das sete horas da manhã, lá na Praça Solão de Lucena, né, no Parque da Lagoa, perdão, que vai selar o ponto central da reunião, inclusive pra quem tem dúvidas sobre como usar os medicamentos, os professores, bem como as pessoas que estão todas envolvidas nesse projeto, vão estar lá pra orientar a população. Então, participe você também. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios. Grande abraço, Sabrina. Já me despeço de Sabrina, chamando aqui o meu...